Tchau galera, meu nome é Pedro Augusto e eu estou aqui na Mineira do Desempregado para ensinar para vocês como mandar um rock'n'roll e testar. Para você mandar um rock'n'roll, você tem que trampar e pegar a velocidade adequada, aí você deixa passar o fundo da frente, o fundo da frente passar e depois, para você sair, você alivia aqui no nose, levantar no tail e colocar tudo na rampa para não enganchar. Você tem que ir para a mente, para sair certinho, não pegando o fundo. Galera, acabei de ensinar o rock'n'roll, agora eu vou ensinar o testar. Para você mandar o testar é bem simples, você vai, dropa, dá um rock'n'roll e dá uma velocidade adequada, aí você alivia o pé da frente e aperta o pé de trás e o corpo também para trás, é só você dropar do pé e é praticamente isso. Vou deixar um rock'n'roll para tirar mais um rock'n'roll, aí você vai tirar mais um rock'n'roll, até serager passando por a bola. Fa veure que esse negócio foi de um rock'n'roll, porque ent何 você pode colocar aqui no meio de um rock'n'roll para tentar abrir manhã? A alta de 71 anos de projectão foi de um rock'n'roll e que ela falou, eu chequei as duas espr Snapevão, nasce-cappa de todo pra depois de 17 anos de quino de um rock e esse força foi de um rock'n'roll, E esse microfone não vai arredar no corpo, porque tem risco de vocês com o mercado caindo. Vocês acabaram de conferir aí o vídeo, então eu ensinou como mandar o testar em um pouquinho novo. Agora, saí da caminha, vou mandar de esquerda, tipo, tem a pista ali na JK, a menina do desempregado, a menina do Pedrão. E o principal, você tem que praticar para você aprender o meu nome. É isso, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, o canal está muito da hora, vários vídeos, confere lá. E é isso, e tia vida!